Eu prefiro não falar. Se eu falo, estou em grande problema. Em grande problema. E não vou estar em grande problema. E hoje trazemos dois temas. Um que já é de algumas semanas, já estávamos um bocadinho atrasados, mas achámos devido falar para também abordar aqui outros aspectos e outras faces, que é o moral dos campeões do Sport Lisboa e Bifica, que inclui 20 jogadores a celebrar os 20 anos do novo Estádio da Luz. E o segundo tema, que vai fechar o episódio, vai ser sobre o jogo da passada segunda-feira entre Tottenham e Chelsea na Premier League. Vamos começar, como eu disse, pelo moral dos campeões do Sport Lisboa e Bifica. Cabral, tu querias muito introduzir este tema. Podes introduzir. Sim, não propriamente para falar sobre o significado do moral dos campeões, dos 20 anos, etc. Mais para falar sobre as escolhas que foram feitas. E também, supondo que isto seria feito e poderia ter sido feito, porque o Estado de Dragão e o Estado de Alvalade fizeram os mesmos 20 anos. Nesses clubes, quem estariam no moral dos campeões? Não vamos dizer 20 anos para cada clube, mas podemos falar aqui de alguns. Mas começando pelo Bifica, que fez. Eu não sei, e tu se calhar estás mais informado do que eu. Isto foi votado pelos sócios? Eu julgo que sim, sim. Pois é, eu sou sócio e ninguém me disse nada. Eu também não votei, eu também não votei. Não acabei por não votar. Porque eu acho que há uma... Isto, lá está, é muito injusto porque é impossível fazeres um moral de 20 campeões do século e ser justo para toda a gente. Mas eu acho que houve uma grande injustiça nestes 20 nomes, que eu posso dizer para quem não sabe ou está fora de contexto, até porque não sei se o Bruno sabe quem é que foram os escolhidos. Uma falsidade. Foi isso, eu vou dizer. Fora. Espera, deixa-me dizer-te que havia umas condicionantes. Portanto, a primeira, óbvia, é dos jogadores que jogaram no Novo Estádio da Luz. E a maior, que criou alguma polémica, teve a ver com posições. Que havia um mínimo por posições. Mesmo dentro de setores, tinha que haver laterais, pontas de lanças, termos, etc. Podes continuar. Certo, portanto, foram escolhidos dois guarda-redes, Oblak e Ederson. Depois, em defesas, foram escolhidos André Almeida, Nelson Semedo, Luizão, Garay, Rubem Dias, Otamendi e Grimaldo. Médios, Rui Costa, Aymar, Simão Sabrosa, Di Maria, Sálvio, Gaitan e Rafa. E avançados, Nuno Gomes, Óscar Cardoso, Jonas e João Félix. Portanto, o que é que se pode retirar daqui? Há dois jogadores que estão no plantel atual, que é o Di Maria e o Otamendi. Um deles não foi escolhido pelo que está a fazer esta época. Atenção, Di Maria. Sim, Di Maria foi escolhido pelo passado. Mas se calhar um pouco influenciado pelo facto de ter regressado, não sei. Se calhar, sim. E o que é que eu mal vi isto, no dia que isto foi anunciado, houve logo um jogador que me fez imensa confusão não estar aqui. Podemos adivinhar. Podes adivinhar. Pizzi. Claro. Eu acho que é... Eu nem sei. Primeiro, acho que é uma falta de respeito. Como tu diz esta tensão, não foi algo unânime. Isto foi... O povo vota, a maioria... Claro. Porque eu não acho que o Pizzi seria dos últimos a entrar aqui. Eu acho que seria dos primeiros. Era daqueles que para mim era incontestável. Gostem ou não do Pizzi. Eu acho que o problema é esse. É que muita gente acabou por ficar ali um pouco... magoado ou chateado, não sei. Mas se falarmos do que se fizeram dentro de campo, não há grandes questões. Mas eu queria perguntar ao Bruno, que eu vi ali umas caretas enquanto eu dizia os nomes. Já que tu, pronto, vês isto com um olhar diferente, tu não gostaste... Quer dizer, deves ter gostado de ver alguns destes jogadores, mas não tens sentimentos por nenhum destes jogadores. Quem foi que te surpreendeu? Eu já tive. Eu também já tive sentimentos. Sim. Eu acho que há sempre jogadores que são amados no clube e os adversários nunca percebem o mesmo porquê. Ou vice-versa. São odiados e nunca percebem o mesmo porquê. Portanto, quem é que te surpreendeu mais desta lista do Benfica? Assim, tu falaste do Pizzi e eu concordo completamente que ele tinha de estar aí, mas há outro jogador que acho que falhou e antes de André Almeida e antes de Nelson Semedo eu punho a Maxi Pereira. E estou a dizer isto não porque jogou no Porto, porque acho que ele no Porto fez... Foi uma passagem... Mas foi exatamente por isso que não entrou, provavelmente. Sim, mas acho que ele tinha que estar. Era obrigatório. Acho que era obrigatório. E o jogador que eu fiz a cara, que estavas a falar, foi claramente o Félix. Acho que não faz sentido nenhum o Félix ter entrado... A questão aqui é... Se o Félix não devia estar aqui, o que é que o Oblak está aqui a fazer, então? Sim, também, por exemplo. Por exemplo. Sim, e eu aqui até... É assim, supostamente isto foi votado os jogadores que mais gostaste de ver no Estádio da Luz. Portanto, eu até entendo o Félix porque foi um jogador que efetivamente... Pá, foi dos que eu mais gostei de ver, a nível pessoal. Mas claro, por exemplo, se calhar fazia mais sentido estar aqui o Lima, possivelmente. Eu queria fazer aqui uma questão. Eu queria que fizéssemos o exercício de quem é que destes 20 é indiscutível estar aqui e quem é que... Pronto, o Cabral já falou de quem é que falhou podia entrar. Então vamos fazer quem é que é indiscutível aqui nesta lista e quem é que se calhar não devia estar aqui. Podemos começar pela baliza, para ser mais organizado. Portanto, como estavam a dizer, o Oblak não é indiscutível. Eu acho que o Ederson é indiscutível. E para mim, devia estar aqui o Júlio César. Sim, é isso. No lugar do Oblak. Agora, eu sei que guarda-redes isto é difícil porque parece que não houve vários. Não é como o Porto, que teve o Elton durante 70 anos. A minha primeira questão aqui... O meu primeiro problema aqui foi... Lá está, haver esta limitação das posições que deixa muitos jogadores de fora. Se calhar até foi por isso que o Pizzi ficou de fora. Porque é muito difícil arranjar dois guarda-redes porque... Acho que faz sentido o Ederson Tart. Teve um ano e meio e fez um ano e meio de excelência. O segundo guarda-redes, já vi vários argumentos. Já vi Oblak pelos seis meses brilhantes que fez no clube. Júlio César, para lá dos títulos, ganhou, esteve cá há três anos e pouco e contribuiu muito. E já ouvi Kim, que se calhar não tem esta qualidade e se calhar não ganhou os títulos. Sim, mesma coisa. Mas esteve muitos anos no Benfica e foi muito importante numa fase de transição que acabou por... Não, porque nunca foi titular bem. O Kim foi titular há muitos anos. Estou a ser um ano. Estou a ser um ano. Sim, mas era isso que eu ia dizer. Eu acho que para mim era Júlio César, mas a seguir era Kim. Eu acho que marcou muita gente também. Em vez de fazermos os 20 elementos, eu quero saber como... Vamos responder a minha pergunta. O que é que é? Sem posições, o que é que são os indiscutíveis nesta lista? Ederson acho que já chegámos a essa conclusão. Sim. Na defesa de ideias dizemos... Luizão. Luizão é indiscutível. Sim. Luizão é indiscutível. Talvez... Grimaldo acho que é indiscutível. Eu diria que Grimaldo é indiscutível. Grimaldo. Sim, sim, sim. Ruban Dias, eu diria indiscutível também. Sim. Eu diria indiscutível. No meio-campo... Espere aí, eu diria... Mas isto... Eu diria que o André Almeida é indiscutível. Olha-me por lá atrás de eu. Eu diria que devia estar. Eu diria que devia estar. Não diria que é indiscutível. Exato. Eu consigo ver um mundo em que ele não está lá. Agora, não vejo um mundo em que Ederson não está, Luizão não está, Ruban Dias não está, Grimaldo não está. Este foi o nome que nós dissemos. Sim, sim. Acho que o Garay também pode entrar nessa conversa do Ederson. Teve o tempo suficiente e a qualidade que nos trouxe nos três anos que teve o Bifica foram excelentes. No meio-campo, eu queria saber qual é que, destes nomes que estão aqui, qual é o que merece mais para vocês estar aqui? O primeiro nome a ser inserido, quem é que vocês acham que devia ser? Geita. Estão aqui. Geita. Eu tenho um nome no meu bolso. É difícil porque... Para mim são três. E a Imar, não é? Estes três. Para mim são três, que é Gaitan, Aymar e Rui Costa. Estes para mim tinham que estar. Ui, para mim é Simão Sabrosa fácil. Porque foi o que... Primeiro é o simbolismo que tem. Olhamos para esta lista e vemos. A maioria destes jogadores são nos últimos 10 anos. 10, 10 anos. Sim, sim, sim. Também porque foi onde o Benfica ganhou mais. O Simão Sabrosa foi uma referência que segurou o Benfica durante... Eu acho que é a referência dos anos 2000. Foi o melhor jogador de... Sim, tem três jogadores. Eu acho que foi o mais importante porque acabou por ser aquela salvação do Benfica. Tinha vindo do Vietnã, daqueles anos negros dos anos 90. E que fez a transição para o ano bom. Por isso é que eu acho que o meu número um, Simão Sabrosa. Acho muito interessante o que digas Rui Costa, porque eu acho que o Rui Costa destes todos é o que não devia estar. Pois, porque o Rui Costa faz a passagem antes. Ele no Novo Estáio da Luz só faz os dois últimos anos de carreira. E acho que ele está aqui muito por memória. Não é tanto... Mas lá está. Porque o verdadeiro Benfica, já pelo Benfica, foi no antigo. No Novo Estáio da Luz. Ah, pois, tens razão. Entendes? Não pensei nisso. É isso, é isso. Sim, neste estádio, sim. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Sim, os outros, eu acho que... Pá, não são indiscutíveis de tudo. Eu acho que o Rafa aproxima-se da indiscutividade. Sim, sim. Acho que há muitos anos... Mas nem está na lista, portanto não podemos dizer que é... Está na lista, sim. Está na lista, sim. Está aqui no Vita, está aqui depois do Geta. Está aqui depois do Geta. O Sálvio, eu acho que não é indiscutível, mas... Mas tem a que estar. Sim, acho que merece estar. Merece estar. O Di Maria é que, para mim, custa-me um bocadinho, sinceramente. Eu também. Porque eu acho que o que ele fez, enquanto jogador no Benfica, na primeira passagem, não está nem perto do que estes outros nomes que nós falamos fizeram. Eu acho que ele merece... Eu não acho que ele seja indiscutível. Sim, agora... Eu diria que o Beinfica é um bocadinho agradecido pela memória que foi e pelo que fez depois do Benfica, no Real Madrid, PSG, etc. Pois é, sim. É o Di Maria. O Benfica, eu diria que ele fez uma época de nível estratosférico, mas as primeiras duas... Não sei se... Tu colocaria... Quem é que vocês acham que podia entrar aqui? Ah, lá está. Falaste do Pizzi. Mas o Pizzi também poderia entrar no lugar do Félix. Ouvi falar no Samaris, pelo símbolo... Teve muitos anos no Benfica e, apesar dos últimos dois anos não terem sido particularmente interessantes do número de jogos e do que fez em contribuições, mas teve muito tempo no Benfica e significou muito e foi muito importante para a conquista de muitos títulos. E lá está. Apenhou essa época em que o Benfica foi tetracampeão. Eu tenho mais um nome que eu acho que também não saiu muito amigo dos benficistas, mas que eu acho que foi importantíssimo quando cá esteve, que foi o Enzo Pérez. Também. Também é um bom nome. Mas sim. Eu estava aqui a pensar de nomes antigos, se é que alguns vêm à memória, se algum fazia sentido. Estava a pensar em médios, nos gregos, no Katsouranis, mas acho que não entrou na conversa. Não pensou nisso. Esse entrou. No ataque. O Cardoso e Jonas acima dos outros dois, não é? De longe. Sim. Sim. O Cardoso e Jonas, eu acho que tinham um moral só para eles também. Eu acho que era uma coisa a ser pensada. Nuno Gomes pelos anos. Nuno Gomes. Mas acho que o Nuno Gomes também foi antes do estado de luz. Não, a melhor passagem do Nuno Gomes foi antes, foi no antigo estado de luz, mas ele teve muitos anos no novo e também acabou por ser importante a nível de balneário e foi uma boa referência. Eu percebo a entrada dele aqui, até porque não sei o que foram desavançados a dizer que eu queria. Eu acho que só o Limex seria discutível para aqui. Eu acho que mesmo o Metroglou já é puxado. Sim. E agora, recentemente, Gonçalo Gomes não chega a fazer o suficiente a nível de tempo. E de Mantorras não fez o suficiente para entrar, infelizmente. Tinha que ser outro tipo de moral para o Mantorras entrar. Isso é tipo... Mas é isso. E nomes que... Eu já lancei Rui Costa. Acham que há aqui outros nomes que devam ser apontados à saída? O Bruno disse o Félix. Félix. Pá, eu se calhar dirigi a Di Maria. Dirigi a Di Maria? Pá, e fico na dúvida com o Nelson Semedo, sinceramente. Eu fico na dúvida com o Nelson Semedo também. É isso, eu ponho o Maxi. É uma época de bom nível. Eu acho que o Nelson entra porque isto é o que eu acho. Tens que ter dois laterais, por isso tens o André e o Grimaldo, para mim, são pessoas que fazem sentido. Eu meto o André Almeida à frente do Maxi. Mesmo olhando só aquilo que jogaram e o tempo que tiveram, eu acho que o André Almeida foi mais importante. Não é que tenha sido melhor lateral, mas eu acho que foi mais importante. E depois, tu precisavas de mais um. À esquerda, lá está isto. Tu ias aos dois Judas. À esquerda ias ao Coentrão, à direita ias ao Maxi. Eu vou dizer quem é que eu metia. Não metia nenhum desses. Nem metia o Nelson. Eu metia o Siqueira. Ai, é um emprestado. Pá, mas eu acho que foi o melhor lateral esquerdo que eu vi. Não, não. Eu até te digo mais. Eu metia o Eliseu. Eu metia o Eliseu. À frente do nosso... Pronto, então, já temos de entrar aqui em um momento. À frente do nosso momento, sim. Eu acho que foi muito mais importante para o Benfica do que o Almeida. Como diz o Leite, já está a ser basófico. Eu acho que o Eliseu é super desrespeitado. Eu acho que o Eliseu, para além de um belíssimo jogador que foi, foi muito importante para o Benfica, porque teve muitos anos de Benfica. Foi importante na Seleção Nacional, por isso. Eu acho que ele é desrespeitado, porque tem aquela figura carismática e está sempre para cima do peso, não é? Mas acho que é extremamente desrespeitado e acho que fez anos incríveis pela Benfica. Lembrei-me aqui do outro médio. O que acham de Rádio e Garcia? Não? Matites também não? Eu acho que é tão puxado como o Di Maria, porque isso poderia estar, mas... O Matites ou o Rádio e Garcia? Os dois. O Matites quanto tempo é que teve? Teve, pá, aí dois anos e meio. Um ano e meio de pura classe. Imagina, meto Samaris à frente desses. Facilmente. Lá está, estamos a puxar aqui um bocadinho da costela, não estamos a falar de qualidade necessariamente, estamos a falar também de quanto tempo é que... Sim, do que é que fizeram. É isso, tipo, tu não precisas de ser o melhor para seres importante e... O Samaris foi muito mais importante do que esses nomes. Por exemplo, eu meto o Matites ao nível do Faiza, para aqui. Não, eu não. Eu meto o Matites à frente do Faiza. A nível de qualidade, sim. Mas eu acho que... Agora, vamos passar à frente. Não vamos fazer 20. Vamos tentar fazer, o quê? 5, 10. Para os outros dois também. Vamos aqui para os obrigatórios. Vai aos obrigatórios. Queres começar a Sporting ou a Porto? Vamos aos indiscutíveis. Vamos primeiro ao Porto. Bruno, indiscutíveis... Para a Porto é muito, porque o século XXI do Porto tem sido muito bom. É difícil. O guarda-redes acho que é fácil, ou não? Elton. Bah, Elton é indiscutível, lá está. Mas depois a dúvida seria entre Bahia e Diocosta, diria. Mas o Bahia já... Mas o Bahia já não. Bahia não é deste estádio. Bahia apanhou o início do... O Bahia é campeão... O Porto é campeão de ganhar a Champions com o Bahia. E o Bahia é o guarda-redes. No Dragão. Sempre que se é um ano. No Dragão. São os dois, aqueles dois, da Liga Europa e Liga dos Campeões. São os dois. Sim. E não metias o casilhas nas contas? Não. 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 Se fossem dois guarda-redes como está aqui, eram esses dois. Era Elton e Bahia acima de todos os outros, diria. Acho que sim. Sim. E o Costa já poderia estar ali a disputar para entrarmos. Tendo o Bahia tendo ganho duas nas competências europeias. Pá, depois... Defesas pep. Sim, pep. Obrigatório. Bruno Alves não é deste estádio, é? É. É Bruno Alves. E o Ricardo Caldo foi. Agora puxei. Então o Bruno Alves está a fazer o Bruno Alves. Coitado do homem. E o Ricardo Carvalho também. Mas eu acho que o Ricardo Carvalho é obrigatório. Pepe e o Ricardo Carvalho. Lateral direito, o que é que temos aqui? Paulo Ferreira? Bozingua. Pá, por aí... Aqui mais recente, Danilo. Pois, Danilo. Não, o Ricardo Carvalho já é muito puxado. Ui, ui. Onde é que já estamos? Não, não, não. Gilbo está logo daqui a bocá. Não, acho que é entre Paulo Ferreira e Bozingua. É, e se vamos fazer um 11? Vamos fazer um 11? Vamos com Paulo Ferreira? Paulo Ferreira. Lateral esquerdo? Provável. Teles. Alex Teles. Entre Teles e Alexandro, mas acho que Teles. Teles. Vocês não se convencem por um fuchila ali adaptado à esquerda? À direita. Não, à direita. À direita tem que ser o Sapunaro. Sapunaro. Agora 6. O que é que temos a 6? Costinha? Costinha. Fernando? Fernando também é boa opção. Não, Fernando. Fernando. Fernando? O dragão Fernando. Acho que sim. O Paulo Ferreira. O Paulo. Pá, e depois tivemos que assumir um ano, mas não. Mas acho que o Rubaneves, o Danilo... Para termos dois avançados. O Danilo faz dois anos e não é acreditável. O Danilo faz dois anos e não é acreditável. Vais ter dois avançados? Tens que ter dois avançados. Portanto, metes-lhe mais um 8. Só mais um médio. O que é que temos? Muito difícil. Pá, eu ia de Otávio pensando no que é que tem que passar os termos e ia de Otávio. É isso. Otávio... Pá, Moutinho entra aqui, talvez. Mas é Otávio. Lucho. O Deco. E há Lucho. E o Lucho. E o Deco. Mas o Deco sai em que ano? O Deco sai em que ano? Não, o Deco é como a Bahia. O Deco é quase tudo do século XXI. É aquela fase inicial. Sim, mas imagina. Tens contado a partir de 2003, que são os 20 anos de... Então, eu acho que tu tens que fazer é match Deco, match Otávio num lado, Hulk do outro. O Lucho fica de fora. Podem chorar um bocadinho. O Lucho fica de fora. Apá, mas não é ficar de fora. Imagina. Mas 20 entraria. Se não de 20 entrava, mas... Na frente tem que ser... Mas pontas de lança. Temos aqui um problema também. Pontas de lança, não sei. Temos Falcão. Temos... Falcão e Jackson. Temos Jackson. Temos Lisandro. Depois seria Lisandro e Taremi aqui a procurar. Mas são esses dois, não é? Os dois colombianos. Mas já para fazer 20 rápido. Tiveste Jardel também. Tiveste Jardel também. Não, Jardel acho que já é... Não, Jardel. Jardel é muito hoje. Jardel é... Jardel é 90... É dos anos 90. É dos anos 90. Mas rapidamente se posesse era Bahia-Helton. À direita... À direita... Porque joga com dois guarda-redes no futebol moderno. Não, mas Paulo Ferreira... Bruno Alves, Ricardo Carvalho e Pepe. Portanto, vamos em 6. Alex Teles e Alexandre. Põe as duas defesas esquerdas. Oito. Lucho. Fernando. Otávio. Otávio. Lucho, Fernando e Otávio. Vamos em 11. Costinha, 12. Deco. Deco, 13. Não, 13? 12, 13. 13, não é? 13. E depois, os quatro avançados que eu disse. Jackson, Falcão, Lisandro e Taremi. Acho que tem que estar. 17. Depois Hulk. 17. Depois Hulk, 18. Varela? Pronto, aqui é que fica a dúvida. Mas estão 18. Quaresma, não? Acho que há 18. Quaresma. 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 Quaresma tem que estar. 19. Faltava um só. Pá, Luís Dias faz uma passagem muito boa, mas são dois anos. Corona. Corona tem anos muito bons. Brahim? Não, não. Eu prefiro Corona e Luís Dias. E a de Corona, acho que foi mais importante. Eu também, se calhar. Corona. Mas o Porto deve ter tido aqui alguém que me está a falhar, assim. Sim, é possível. É possível. Pá, maré. Estás-te a rir, mas eu acho que não é assim tão... A cena é essa. Aquele lembra era na discussão. Não é assim tão descabido. Aquele lembra era na discussão. Não sei. Estão falharam. Eu vou pensando enquanto vamos para os de Sporting. E se me sair assim o nome, eu digo. Pá, Sporting, eu acho que o guarda-redes é completamente indiscutível. Pode ter isso. Também acho que sim. Reanã. Não há conversas. É Patriciada. Acho que também não há... É Patricio. É Patriciada. Porque também não houve mais. E porque o Adam foi campeão. É o guarda-redes campeão. O Sporting é difícil arranjar naqueles primeiros anos. Porque referências foi... Não, foi tudo mal. É tudo muito mal. É tudo muito mal. Não, Motinho. Ismaelov. Matias Fernandes. Matias Fernandes é bom. Não, não. Foi muito bom. Estou a dizer os bons. Ah, ok. Eu estava a dizer os bons. Ah, eu estava a dizer o que ele estava a dizer. Não, porque é assim. Estou a dizer os bons e disse dois. O Porto disse 24. Estão a perceber? Não, Ismaelov. Ismaelov. O Ismaelov fez épocas incríveis no Sporting. Bom, mas antes do Ismaelov. Mas já no dia 20. Metes os mais recentes. Metes os mais recentes. Mas espera. Mas vamos de posições. Portanto, agora vamos a dizer esses dois. Cédric. Vamos de posições. Temos Bruno Fernandes. Isto é nóis. Calma, eu queria dizer o Rui Patricio. Eu queria dizer o Rui Patricio. Eu queria dizer o Rui Patricio. Rui Patricio. Pois, de centrais é fácil. Coates. Coates. Matheó. Matheó. Tonel. Um tonelzinho. Não. Um polga, não. Campeão do mundo. Faltar aqui. Eu acho que os portugues. Isto eles metem Matheó de olhos fechados. Talvez. Achas? Sim. Eles gostam muito dele. Mas é preciso que um terceiro. Inácio já entra? Não. Eu acho que não. Não, acho que não também. Falta aqui alguém. Um terceiro central. Eu acho que é o Tonel. A frente do Matheó não entra? Eu acho que é o Tonel. Não. Eu acho que é o Tonel. Tonel. Não, falta aqui alguém. Não tem nada o Tonel. Tu metes o Tonel à frente do polga. O Tonel era o suplente do polga, pá. Sim, o Tonel era o titular. Era ele e o Marcos Caneira. Não era nada. Era o polga e o que é risco. Não, isso foi depois. Lá atrás temos o quê? Cédric. Cédric, acho que sim. Porro. Porro já tem que entrar aqui. Porro, porro. Porro tem que estar. Porro à direita. João Pereira. O Jesus quem é que teve? O Jesus teve quem? João Pereira teve muito tempo no Sporting. Acho que João Pereira talvez entre. João Pereira e Porro para a direita. Sim, João Pereira e Porro para a direita. Exato. À esquerda. Aí a lateral esquerda para o Sporting é muito complicado, pá. É pá, mete o Nuno Santos. Se quer outro. Mete o Nuno Santos. Mete o Nuno Santos. Que Nuno Santos? Sei. Tens que ir. O William. É o William. Olha, com o William não sei se é porque, pronto, odeia o William. Não, mas tem que estar. Quem merece? Quem merece? É o William. William, Adrien, João Mário. Adrien, João Mário. Bruno Fernandes. Estamos em 10. Bruno Fernandes. 11. Matias. Iria Matias Fernandes. Nani depois. Nani. 13. Von Swinkel. Eu diria Pott. Sim, Pott. 14. Sim, Pott. E depois, sim, depois Valsivio, aquele 15. Bas doce. Slimani, Bas doce. Slimani, 16. Quem, quem? Lietzen. Lietzen, 18. Faltam dois. Faltam dois. Eu acho que faltam médios. Eu acho que faltam médios. Quem é que dizia? Miguel Veloso. Eu acho que faltam extremos. Não há extremos. Só dissemos Nani. Palhinha? Palhinha? Foi curto a passagem, se calhar, não. Talvez, não sei. É curtinho, de facto. Miguel Veloso? Miguel Veloso. Tem que haver extremos. Tem que haver extremos. Extremos tem. Gelson Martins. Partiu tudo. Gelson, 19. E o Miguel Veloso faz o 20? Brian. Brian. Ai, Brian. Rui. Pai, jogava muito. Ficou manchado por causa de um lance. Jogava muito. Jogava bastante, de facto. Jogava o fim. O fim do futebol. E a Anique? Pois é. Já é fechadinho. Já é fechadinho. Carrilho. O Carrilho no Sporting. Podia... Eu acho que estamos esquecendo alguém no início. Havia ali alguém melhor. No início. Só que nós não nos estamos a lembrar. Tipo um Pedro Barbosa da vida. Não sei. Não sei. Acho que deixámos aqui nomes suficientes. E treinadores? Quem é que vocês metiam? Conceição no Porto? Ou não? Quem é só um? Ou é Mourinho? Sim, se fosse só um. Sim, o melhor treinador do estádio. Pois. Aí é bem. Se calhar é Mourinho. Acho que o Mostario da Luz tem que ser Jorge Justo. Pela quantidade de anos também teve. Sim. É Jorge. Sporting. Tem que ser. É Ruben Amorim. É Ruben Amorim. Tem que ser. Não é Paulo Bento? É Ruben. É Ruben. Não sei. Eu acho que é Ruben Amorim pelo título. Porque eu acho que quem fez o melhor trabalho... Eu não sei se não metia o Leonardo Jardim. Não. Não. Teve um ano. É difícil. Não é difícil depois comparar. Eu acho que é Ruben Amorim. O Porto é mais difícil. Porque o Porto tem vários com excelentes épocas. Só que no novo estádio tiveram... Olha, o Mourinho teve o quê? Uma, duas épocas? Uma no máximo. Duas no máximo. O Vítor Pereira tem um ano... É invencível, não é? O André Velasbois tem um ano... Sim. Tipo, do melhor que há. É isso. Tens dois anos de Vítor Pereira. Pois, eu sei que a Conceição quer muitos anos. E é com os condicionantes diferentes que os outros treinadores tiveram. São coisas diferentes. Mas sim, há quatro treinadores aqui na disputa. Agora, eu acho que quando tens um treinador a ganhar um Champions em Portugal... Sim. É isso. É isso. Imagina, se tu focares nos títulos, é Mourinho. Se tu focares na longevidade, é Conceição. Então, se tu focares na qualidade, eu diria Vítor Pereira. Mas se tu focares no melhor ano, é Vila Asboa. É como se há quatro aqui completamente. Mas eu acho que se meteres tudo dentro de um saco e misturaste tudo, eu acho que sai Mourinho. É Mourinho. Porque tens umas Champions, tipo... Sim, sim, sim. Não gostei. Olha, extremo, se calhar fechava com o Derley, então. Que era a ponta de lança. Não era, era extremo. Era o... Não, era o Benny McCarthy e o Ponta... No Benfica e no Sporting foi a ponta de lança. Mas era aquele segundo avançado. Era aquele gajo que portia a mão no jogo. Ah, estava lá no Porto. Estava a falar do Sporting. Não era aquele segundo avançado do Derley. Acho que teve o aparelho lá à frente do Derley. Vamos avançar. Nós estivemos aqui... Digam-me o que é que vocês metiam nas vossas já agora. Vamos para o jogo Tottenham-Chelsea, que é todos os anos um... Parece um minifilme. É cinema. Então, a gente começa... Há o famoso... A batalha de Battle of the Bridge, que foi o ano em que o Tottenham podia ser campeão e o Chelsea estava em décimo ao que era e o Chelsea meteu o Leicester campeão. O ano passado houve aquele famoso confronto entre Tuchel e Conte no final do jogo. Também teve muita piada. Isso parece que já foi há três anos. Foi na época passada. E este ano, parecido com o que foi 2016, Tottenham veio para este jogo em primeiro, com mais dois pontos de Arsenal e City, sem derrotas. Chelsea na segunda metade da tabela. O Tottenham, que vinha com algumas lesões de jogos anteriores, conseguiu recuperar basicamente o 11 base, o Brandon Johnson voltou, pronto, e o resto já é o costume. E o Chelsea... Não sei se tinha alguma lesão, não sei se... Quer dizer, lesões novas, não é? Sim. Lesões antigas têm várias. Lesões ou camões. Lesões ou camões, de facto. O que é que aconteceu? O Tottenham começa muito bem, não é verdade? Marca um golo nos primeiros seis minutos. E agora isto, resumir o que aconteceu, o que é que aconteceu basicamente? Houve um golo anulado ao Tottenham, houve dois golos anulados ao Chelsea, no seguimento do segundo golo anulado ao Chelsea, há um penalti a favor dos Blues, que resulta também num cartão vermelho para o Cristiano Romero, que muda a complexidade do jogo todo. E a partir daí, estávamos a jogar 11 para 10, e já vamos às partes específicas do jogo mais tarde, vamos só fazer aqui uma visão geral. No início da segunda parte, o Destiny e o Doggy é expulso, mais uma vez, portanto 11 para 9, e a partir daí, parece que... Eu vi um tweet que dizia que parecia um jogo de Pro Clubs virado real. E era o que aquilo era, basicamente. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Basicamente, 11 contra 9, o Tottenham com uma linha subida no meio-campo, e o Chelsea a ter, depois disso, 24 foras de jogo à volta disso, a tentar jogar nas costas. Acabou por conseguir marcar o segundo golo aos 35 minutos, e depois fechou o resultado nos descontos, marcando mais dois. O Nicholas Jackson conseguiu ter um hat-trick e dar, digamos, marcar menos golos do que o seu XG apontado. Portanto, ele devia ter marcado, acho que a volta de 4. Conseguiu, mais uma vez, puxar uma masterclass. Quero que vocês virem o jogo, primeiro que tudo. Eu vi a segunda parte. Viste a segunda parte. Bruno? Eu não vi. Eu fui acompanhando só o resultado. Não vi o que pode ser. Vi, vendo ou não vendo, quais é que são as vossas primeiras impressões deste jogo para completar esta visão geral e depois vamos... A primeira coisa que eu queria dizer é, eu olho para o 11 do Chelsea e eu pergunto-me, onde é que eu me perdi? Tipo, onde é que eu perdi? Onde é que eu perdi, tipo, tudo? Tipo, porque imagina, eu olho para este 11 e eu digo, Tiago Silva, Rhys James, ok. E o racho, tipo, eu perdi-me. Eu não... Eu juro-te, eu não... Quando? Quando é que foi, não é? Eu não consigo perceber. Exato. Como é que isto aconteceu? Isto é tipo, Covid é tipo... Pá, chegou tudo no mesmo dia? Não, não, não. Vão-te tudo embora? Uma pessoa que entrou em coma no verão de 2022, viu este jogo e não sabe metade dos jogadores, não sabe o que é que... Pois é, é incrível. É, conhece os jogadores, mas não sabe o que é que aconteceu. Não, e caso com sorte, o Rhys James ainda voltou o tempo, porque até lá era maluco. Pois é, é ridículo. Exato. Mas pronto, vamos para o jogo. Eu acho que o primeiro aspecto a apontar é isso que estavas a dizer. Um jogo que nós nunca vimos parece Pro Clubs. Eu acho que simplesmente porque tiveste uma equipa com novos jogadores que queria ganhar o jogo. E isso nunca acontece. Muito menos quando é um derby, não é? E isso, por isso, eu disse-te isso, acho que foi a ti, que eu saí deste jogo muito mais confiante no Tottenham do que antes do jogo. E o Tottenham levou 4-1. Por isso acho que isto diz muito sobre aquilo que foi a atitude do Tottenham. Sim, havia notícias de que no balneário do Tottenham os jogadores estavam orgulhosos e confiantes para o cofinho do resto da época, dada a exibição que fizeram neste... Sim, porque é assim, até ao último golo, até aos 93 minutos, o Tottenham não podia ter ganho o jogo. A qualquer momento. Certamente podia ter empatado, porque mesmo quando estava 2-1 tiveram duas oportunidades. Marcou um golo, inclusive. Marcou um golo anulado pelo Dair, que parecia que não foi portanto. Não foi assim portanto. E noutra bola parada, o Bentancur, na pequena área, feirou também. Lá está. Sim, e conseguiram uma coisa que eu acho que também é muito importante para estas equipas, que é, eu senti, e aconteceu comigo, quando o Dair marcou o golo, eu fechei. E acredito que muita gente tenha fechado. Eu não sou o DEC do Tottenham. Mas lá está. Aquilo... Eles estavam tão... Parecia que ia acontecer. Aquilo estava tipo um filme. Parecia mesmo que eles iam conseguir tirar qualquer coisa deste jogo. Mas pronto, depois aquilo descambou. Mas eu acho que, pela primeira vez em muitos anos, eu vejo no Tottenham uma equipa com espírito de campeão. Acho que é mentalidade. Acho que o treinador foi mudar muita coisa. Quero... Bruno, deixa-me fazer uma pergunta. Esta equipa do Tottenham tem feito um inicio de épocas incrível. E tem um 11... Muito bom. Eu gosto muito do 11, mas tem muitos problemas de profundidade. Eu diria quase em todas as posições, se não em todas. Neste jogo, eles perdem a dupla de centrais. O Cristiano Romero expulso direto. Portanto, falha pelo menos os próximos dois jogos. O Mickey Van der Van parece ter uma lesão muito grave. Perdem o Doggy, o lateral-esquerdo, por acumulação na amarela. Portanto, falha pelo menos o próximo jogo. E o James Madison também saiu com queixas físicas. Confesso que não sei a duração das lesões dos dois jogadores que saíram por problemas físicos. Portanto, o Van der Van como o Madison. Mas lá está. Uma equipa que, não sei se está a lutar por título, mas neste momento está nessas remediações. Está a lutar, certamente, por Liga dos Campeões e tem muitos problemas de profundidade. O quão problemática é que isto pode ser? Muito. Muito porque vimos isso acontecer, por exemplo, com o Arsenal ano passado. Principalmente na linha ofensiva. Porque, normalmente, as equipas têm soluções ofensivas. Que é onde se mexe mais com o decorrer do jogo. E era o que estávamos a dizer. Este Tottenham tem problemas de profundidade. Eu consigo ver... Eles já teram um bom substituto para o Porro, que é o Emerson. Mas, no resto da linha ofensiva, eu não consigo ver aqui substitutos à altura. Lamento, mas eu nunca gostei do Veyer. E acho que não tenho capacidade para jogar para uma equipa que está a disputar o título da Premier League. Não tenho. Neste caso, consegue fazer ali o papel do Romero, mas é muito curto. E à esquerda... Deixa-me discordar. Porque eu não concordo. Acho que o Daer é um excelente jogador. Acho que fiz isso, principalmente, quando o Mourinho assume o Tottenham. E acho que é um dos jogadores mais importantes deste Tottenham a nível do banco. Porque é muito polivalente. E acho que é muito importante neste tipo de equipas ter este tipo de jogadores. Que podem fazer várias posições. E que são... Confiáveis. Sim, eu concordo contigo nesse aspecto. Mas eu não concordo que seja logo a primeira opção para entrar. Eu acho que ele é um jogador de balneário. É um jogador competitivo. E isso é bom para as equipas. É um jogador da casa. Já está no Tottenham há muitos anos. Mas eu acho que ele não tem... Eu vou falar que tu não queres que ele seja o primeiro jogador para entrar. Mas, infelizmente, para a central é o único jogador para entrar. É isso. É isso que eu estou a dizer. O Devis também pode ser o quarto central, mas também é o segundo lateral esquerdo. Não, e é isso que eu estou a dizer. Porque fica muito curto quando tens o Dyer como primeira opção para entrar. Quando, na minha opinião, a nível de características, não é isso que o Tottenham precisa. Não é. Para fazer o papel do Romero, pode. Poderá fazê-lo. Mas acho que não é... Não devia ser a primeira opção. À esquerda, o Dogi tem características diferentes de todos os outros laterais esquerdos que... Os jogadores que podem jogar lá. Ou se a Senhão e o Perisides estão lesionados. Não sei se ele conta com o Perisides até para o lateral. O Perisides está... É porque acabou quase. Sim, foi no joelho. Não lesão no joelho. Assim, neste jogo, e corrijo-me, se eu estiver enganado, foi o Emerson que entrou para a esquerda, certo? Não, o Emerson entrou para a central. É porque quem é que entrou para a esquerda? Foi o Ben Devis, acho eu. Ele, entretanto... Não, o Ben Devis nem estava no banco. O Ben Devis nem estava no banco. O Ben Devis, aliás, está com uma lesão. Portanto, é mais um problema. Estava com uma lesão, pelo menos, para este jogo. O Emerson, quando... O Emerson entrou para a central, foi na lesão do Van de Venne, ou foi na expulsão do... Foi na lesão do Van de Venne, acho eu. Ele, entretanto, acho que passou para o lateral, quando houve a expulsão do Dogi. E aí, o IBR, acho que desceu. Mas... Foi isso que eu vi. O IBR chegou muito... Mas o Emerson, já no último jogo do Tottenham, eu tinha visto um jogo do Tottenham, acho que foi contra o Palace, aí sim, ele faz-se a esquerda. E vai ter que fazer, porque quem são os quatro do próximo jogo? Não, e é... E é confiável. Ok, o Emerson. O Emerson vai ser a esquerda, vai ser a tal esquerda no próximo jogo. O problema é os centrais. É isso, velho. E os centrais vai ser Eric Dyer e Ben Devis, se tiver disponível. Se tiver disponível. Se tiver, eu olho. Há aqui uma coisa que joga a favor do Tottenham, que é... Depois deste jogo, eles agora têm uma deslocação ao Wolverhampton e... E depois há uma paragem para as seleções. Duvido que o Van Daven recupera nessa altura, não sei. Mas as lesões mais pequenas, se o Madison for, se a do Madison não for tão preocupante como aparenta não ser a do Ben Davies e outros jogadores que estejam a recuperar de lesões menores, pronto, pode atenuar ainda um bocadinho estes problemas. Mas já falámos dos problemas que o Tottenham tem em nível de números centrais. Agora, o Van Daven, para lá de ser um central canhoto, para mim era o melhor central da equipa. Sim, sim. Era o mais razoável. O Romero traz outra experiência e outro estatuto, mas é um jogador que já vimos tanto na Argentina como no Tottenham, e este jogo foi a prova disso. Não, é reckless. Os inglês chamam-no reckless. É descuidado, é precipitado. É instável, se calhar, emocionalmente. É instável também, emocionalmente. Pronto. E é por isso que vai sentir muita falta do Mika Van Daven, que podia ser uma das revelações desta época. E aqui, a maneira como caiu, preocupa-me um bocado. Eu tenho uma questão para vos fazer, no seguimento dessas leções e da questão da profundidade. Que é, falta sensivelmente dois meses para abrir o mercado de Janeiro. Se vocês comandassem o futebol do Tottenham, qual é a melhor estratégia? É ir ao mercado buscar mais uma ou duas peças para dar mais profundidade onde há pouca, que é quase no plantel todo, mas onde há mesmo muito pouco e que tiverem problemas mais graves com lesões. Eu não acho que eles nos extremos tenham falta de profundidade. Lá está o que eu estava a dizer. Nem nos médios. Nos médios, acho que é mais qualidade. Sim, não é só a questão. A minha questão é, se iriam ao mercado tentar dar mais profundidade ao plantel ou mantinham as coisas mais ou menos como estão, visto que o grupo está super coeso, que as dinâmicas estão a ser facilmente adquiridas. E tentar encontrar soluções também dentro, seja academia, seja outros modos a fazer outras posições. Mesmo não havendo muita profundidade, em nenhum clube é benéfico que tu ias buscar 4 ou 5 jogadores em Janeiro. Isso não é benéfico em nenhum lado. Portanto, qual seria a melhor estratégia na vossa opinião? Eu já dei a minha, portanto. Desculpa, repete. Eu acho que não é benéfico que tu ias buscar 4 ou 5 jogadores em Janeiro. Nem para o clube, nem para esses jogadores, nem para os que cá estão. Mesmo que haja pouca profundidade, acho que isso é um erro. que deve ser corrigido no início da época. Não amei. Tanto que o mercado de Janeiro até acho que é bastante questionável a sua existência. Mas, ou seja, eu acho que, dependendo destas lesões, ir buscar um ou outro jogador para posições específicas onde há lesões muito graves, tens que fazer. Agora, ir corrigir o problema da profundidade em Janeiro, acho que é um erro. Por isso, eu acho que aqui tu tens que agarrar o que tens e ir em frente. Mas aqui, nos casos centrais, eu acho que é obrigatório. Acho que ele tem que ser repressor. Sim. Numa visão geral, eu acho que podes tentar fazer isso com um empréstimo. Eu acho que não deves procurar uma solução a curto prazo e gastar não sei quantos milhões, como está a fazer o United, às vezes, a nível de guarda-redes, suplentes, o que for. Olhando para a pausa do Miki Vandaveni, sabendo que falta um suplente, seja para a esquerda, seja para a central, dependendo de como vês o Ben Davis, acho que o objetivo até ao Mercado de Janeiro é ver, antes posso ter colo, o que é que é o Ben Davis? É uma opção para a esquerda, para o meio, concretamente. Para depois, no Mercado de Janeiro, podemos contratar alguém em conformidade para ser o suplente e aí... Sim, porque eu acho que aqui o Ben Davis e o Eric Day eram os suplentes para centrais e o Sessénio e o Perry Sitch seriam as opções para a esquerda. Não há Perry Sitch, o Sessénio há de regressar, eventualmente. Portanto, isto não há profundidade. Efetivamente, está tudo muito ao ponto. Tanto que as lesões estão a dar cabo disto. Mas, sendo o Ben Davis central, na visão do treinador, e o Sessénio regressando para fazer o lateral-esquerda, se calhar o que faria mais sentido, e eu acho que resolvia grande parte dos problemas na parte da defesa, era ir buscar o central. Porque ficavas com 5 opções para central, com 2 opções para cada lateral e o Ben Davis que pode fazer também a lateral-esquerda. Mas lá está. Achas que um empréstimo faz... Sendo só um jogador e tendo aqui 2 meses para poder fazer uma contratação com cabeça. Eu acho que devia... Só se for um empréstimo certo. Como foi, por exemplo, o Vegorst ou o Sabitzer, por exemplo. Estou a dar exemplos no Man United. Mas achas que eles, daqui até janeiro, não conseguem fazer uma contratação com cabeça o suficiente para conseguirem gastar 30 ou 40 milhões no central de forma, pá, elucidável? Bem, da perspectiva... Porque se a perspectiva... Imagina, em janeiro tu vais sempre estar a freir a outras equipas. Portanto, o valor do mercado vai sempre subir. Não sei o que o jogador esteja descontento ou assim. E eles, neste momento, não vão querer... Lá está, era aquilo que o Leite está a dizer. Não podes olhar só a curto prazo, porque se calhar a semana vem... Pá, imagina-se ao voltinho de Abril. E esse jogador só vai jogar 3 meses como titular, mas depois vai para o banco. E estás a pagar 30 ou 40 milhões para um jogador desses. E se for um jogador de qualidade, não se há 30 ou 40 milhões, porque é o mercado de janeiro e vais ter que sempre pagar um prêmio. É isso. E parece-me muito arriscado. Pá, de qualquer forma. Eu acho que... Até para não sabermos como é que é a saúde financeira do Tottenham esta fase de sem cobertura de Europa. Quer dizer, não será má, não é? Mas o que é que estão dispostos a gastar em transferências em janeiro? Eu acho que eles... Diz, desculpe. Eu acho que eles devem, talvez, abdicar desta época no sentido de tentar procurar realmente... Pá, fazer ali os melhores possíveis, mas... Não digas isso aos adéficos do Tottenham. Não, sem ambicionar muito mais, porque acho que esta pode ser uma época de revolução para para o ano ajustar muita coisa, porque eu vejo aqui jogadores que não contam para o treinador. Sim, assim. E estão aqui a ocupar espaço, salário, e é preciso fazer essa renovação. Há Brian Gilles que não conta, há Lo Celso que não conta. Pá, há aqui vários jogadores que me parecem... Mesmo meio-campo, o Eiberg e Skip, não me parecem entrar nas contas do treinador. Sim, mas isso é normal, visto que o treinador chegou agora. Sim, sim, é isso. Agora, não concordo com o que tu dizes, devem abdicar do que quer que seja. Até porque o Tottenham não é um clube que anda a lutar por títulos todos os anos. Se tiverem aqui uma oportunidade para lutar pela primeira é para dar tudo até ao final. E isso aí acho que não há grandes questões, mesmo a nível interno. Não, quando eu estava a dizer abdicar era não ir buscar o tal central, não ir buscar se calhar agora, apesar de precisarem, se não conseguirem arranjar um bom negócio, não arriscarem tudo agora, porque depois essa quantia que vão estar a gastar agora depois pode ser importante para o futuro. Mas eu acho que eles podem não fazer um a janeiro a nível financeiro, mas manter-se na luta pelo que quer que seja que estejam a lutar em janeiro. Porque lá está, são o Tottenham, não são propriamente um clube pequeno que vai ter dificuldade em arranjar jogadores. Por isso, eu acho que conseguem um empréstimo, uma contratação mais barata para um jogador mais velho, alguma dessas opções, eu acho que há onde conseguir alguém. O problema do Tottenham é que seria sempre muito difícil lutar pelo título, eles conseguiram meter-se nesta posição, mas para lutar efetivamente pelo título era evitarem lesões, lesões graves em qualquer jogador, e isso inclui Van de Ven, Médici, qualquer jogador titular, sabendo que na altura de janeiro e fevereiro vai haver as competições internacionais. Estou a falar da Cannes, em África, e da taça asiática. Isso rouba logo o melhor atacante da equipa, o Ango Minson, que vai para a Coreia do Sul, e rouba dois médios, dois titulares, que é o Bissou Ma e o Pape Sarro. Eu acho que o Sarro está titular por causa da lesão do Bentancur, acho que com o tempo isto poderá mudar, mas... Talvez, mas essa até podia ser a ideia inicial. A verdade é que o Sarro começou a jogar tão bem e entrou tão bem no 11 que vai ser mesmo difícil para o Bentancur entrar. Vai ter essa oportunidade porque... Agora, o Tottenham não podia ter isto e se calhar também era difícil para eles haver este mediatismo todo à volta do título para se criar uma negatividade falsa de que não vão corresponder às expectativas quando eventualmente caíram por uma luta pelo quarto lugar. quando nós os três e muitas outras pessoas, acho que até metemos fora dos europeus. Sim, mas eu acho que essa questão das expectativas e dos mídias afeta-me, a nível de clube, a nível interno, o plano para os próximos anos está feito, não agora, não é mudado agora, agora temos de ser campeões este ano. Não, o plano do clube não está feito para ser campeão nos próximos três anos, acredito eu, se acontecer, boa. Por isso é que eu digo, este jogo até mostra algumas bases aqui que é o clube que lutando pelo título ou não, havendo ilusões ou não, havendo expolições ou não, o Tottenham cria esta identidade que por vezes vai resultar em derrotas contra os rivais 4-1 em casa, mas que cria algum sentimento de pertença aos adeptos e de orgulho dos próprios jogadores e de respeito pelo que estão a fazer dentro do campo, que apesar de tudo é fantástico, e não comprometendo também contratações que afetem a posição de certos jogadores no plantel, como ao Miki Vandaven quando regressar, não sabendo ou não, lá está, é um jogador que depende um bocadinho da velocidade e uma lesão muscular na perna, pode comprometer o que é que seja, arranjando soluções dentro do plantel ou empréstimos para atenuar o que seja o resto da época ou contratações para ser suplente aos jogadores do plantel, acho que deve ser tudo em conta dentro daquilo que é a equipa, a identidade da equipa e não apressar processos e tentar também, tentando agarear dinheiro, vender estes jogadores, como o Ryan Sassonho que ainda não jogou, jogadores no meio campo ou do ataque que o Bruno já referiu que se calhar não são opções, como o Celso, o próprio Brian Gilles, aproveitar estes jogos em que o Eminson não está para introduzir o Alain Rovellis que vem de uma realidade completamente diferente e parece ser uma aposta do clube a longo prazo e acelerar para quando a equipa tiver, de facto, uma expectativa mais alta e uma maior responsabilidade, esse tipo de jogador já está mais preparado e pronto, tentar diminuir ao máximo este, que não depende deles, mas estas lesões de jogadores que já tiveram, lesões graves do Perizic, que ia ser um elemento importante no balneário para o resto da época, que pelo que vi não era uma opção a lateral, era mais extrema, pelo menos do que foi no início da época, e tentar arranjar posições concretas para certos jogadores, como os Ben Davies, que apesar de terem jogado a lateral esquerda, tentar definir se ele no futuro será o suplente a lateral esquerda ou o suplente a central, não dispensando o facto de poderem jogar noutras áreas, mas tentar criar aqui certas expectativas para certos jogadores em certas posições para eles também se adaptarem aí ao esquema de jogo. e esta época seria sempre uma época de transição, dá a sensação que conseguem atingir um objetivo mais alto, seja título, Liga dos Campeões, o que seja, mais cedo, mas não passando estas etapas para que, lá está, porque não é uma equipa que, tendo dinheiro, não é Manchester City, não é o United, não vai gastar 100 milhões num jogador, nunca foi, não será, apesar de, acho eu, por isso, quando esse dinheiro for investir, que seja investido bem, e seja investido a pensar no futuro. Eles o dinheiro fizeram uma das maiores vendas, se não a maior venda da história este ano, portanto, acredito que esteja... Rápido, muito rápido, Chelsea. é a equipa mais jovem da Premier League, já tem mostrado alguns, digamos, algumas deficiências, alguns padrões que parecem ser recorrentes em alguns jogos, em nível de criação de jogo em ataque posicional, é uma equipa forte no contra-ataque, tem jogadores para isso, Budrick, Jackson... Acham que o nome de Chelsea, o dinheiro que se gastou, criou aqui, mal ou bem, digam-me vocês, uma expectativa de que este clube, se calhar, devia estar lutado para a Liga dos Campeões, apesar de, olhando para os jogadores que têm, para as ilusões que têm, e para a idade dos jogadores, olhando para o meio-campo, onde temos o Leslie e o Gostocco, com 19 anos, Moisés, que é isso aí, de 22 anos, Romeu Olávia, tentado ilusionado da época toda, 19 anos, Conor Gallagher, 23, já foi capitão, Enzo Fernandes, 22, e Carnes Chukwemeca, 23, lá está, e defesa, e no ataque teremos outros exemplos de uma das equipas mais jovens da Premier League. Acham que isto é dores de crescimento, ou é, digamos, erros que já são sistemáticos de um clube, e que serão para... ou que são erros do treinador? No FIFA, no FM, eu dizia que eles ganhavam as Champions para o ano. Não, eu acho que está muitas vezes a exagerar quando dizem isso, sim, eu concordo contigo que eles parecem que jogaram o FM, mas acho que, pá, primeiro uma equipa deste nível, apesar de não estarem toda interligada à qualidade de midi-bal estar lá, e eles têm que lutar pelas competências europeias, portanto, afinal. Eu acho. Não, eles têm que lutar, o que o governo está a dizer é que... Eles têm que lutar, eles têm que lutar pelas competências europeias, não estou a dizer em vez, porque a competição é alta na Premier League, mas eu acho que eles têm a obrigação de disputar um lugar para as competições europeias. Se olharmos ao Brighton... Estamos a falar de sete posições, ou oito, já não sei se vai aumentar para oito, mas é... Sim, é perfeitamente normal, até para lhes dar rotinas a nível europeu no próximo ano, porque eu acho que vai ser importante, porque esta equipa agora tem que estabilizar. diria que se houver contratações, se calhar jogadores experientes, jogadores importantes para valenar e jogadores importantes para conseguirem liderar um grupo, mas têm que parar de gastar, desbanjar dinheiro e de não aproveitar o talento que têm, e acho que agora tem que se fixar aqui em alguns pilares, que já começam a construir, e em torno dos jogadores que contrataram nestes últimos dois, três anos, têm aqui um futuro assegurado. Esta equipa do Chelsea é muito jovem e eu acho que não vai ser para o ano, não vai ser daqui a dois, mas acho que daqui a três, quatro anos esta equipa está a lutar pelo título. Com o Pochettino ou com o Pochettino ou com o outro treinador? Eu acho que o Pochettino é um treinador capaz de fazer esse trabalho, agora o problema é se eles estão dispostos a arriscar num projeto de três, quatro anos, independentemente dos resultados nesse processo, vai sempre depender disso porque cada vez mais os treinadores parece fácil despedi-los, portanto, no Chelsea então. Apesar do dinheiro que eles gastaram, e acho que podemos concordar todos que há aqui certas posições que parecem asseguradas a longo prazo, eu sei que há, apesar de tudo o que eles gastaram, tudo o que eles venderam, há certos problemas que ainda estão evidentes a nível de posições que eles devem, de jogadores que não têm qualidade, ou pelo menos para serem titulares. Tu achas que isso existe e que posições são? Imagina, o primeiro ponto é que o Bruno estava a dizer uma coisa, que é isto, para posicionar, eles agora precisavam de deixar desvonjar dinheiro e buscar jogadores experientes e eu acho que não é preciso ser muito inteligente para perceber que não é isso que vai acontecer, nem é essa a ideia, porque a ideia eu acho que, lá do americano, era ter sucesso imediato, mas lá está, não foi... Os sinais neste verão não parecem ser esses, de facto, de sucesso imediato. Sim, eu acho que ele não vai mudar a sua estratégia, vai continuar esvonjar dinheiro em qualquer puto que me pareça que vai ser o próximo Ronaldo ou o próximo Messi, portanto não vejo esta equipa a ganhar nada nos próximos anos, por causa, o Mourinho, para quem nunca ouviu que vai ouvir, o Mourinho uma vez deu uma explicação muito boa sobre o que é que é a herança no futebol, e eu acho que é precisamente isso que se trata aqui no Chelsea, que é, tu precisas de ter jogadores, ganhadores, queres ter uma equipa ganhadora que ganha. Isto na NBA é igual, eu diria um considerado por muito... O Tottenham tinha jogadores ganhadores no seu plantel? Achas? Não, nunca ganhou nada. Mas achas que estão mais perto de o Chelsea de ganhar? Estão mais perto de o Chelsea de ganhar porque o grupo é mais coeso, está junto há mais tempo, e porque eu acho que é um projeto que está a ser estruturado há mais tempo. Agora, não acho que sejam favoritos nem perto disso é ganhar, porque lá está, precisamente por esse fator. Houve um treinador da NBA, considerado por muitos um dos melhores, o melhor da história se calhar, que disse há pouco tempo que ninguém ganha nada só com putos, e ninguém ganha nada só com velhos. E eu acho que é isto. Deixar de ser com esta ideia e com esta equipa, não vai ganhar nada. E acho que vai lutar por aquilo que vocês disseram, vai lutar pelos oitavos lugares, pelos sétimos lugares, e vai andar por aí. Mas o que é que achas de falta no Chelsea, em nível de posição? Posição. Porque para mim, eu olho para este plantel e vejo coisas boas a nível de futuro, seja na defesa, seja no make-up, continuam a achar que eles não resolveram o problema do ataque, ponta de lança. O Jackson pode ser uma boa opção a longo prazo, mas não parece ser um marcador, pelo menos o finalizador que tu precisas na Premier League. Eu acho que falta guarda-redes também. E falta guarda-redes, acho que guarda-redes. O próprio Brighton percebeu que podia ser um problema do Brighton do estilo de jogo da equipa. Mas acho que podemos concordar que o próprio Roberto Sanchez é um bom guarda-redes, mas não sei se é um guarda-redes titular de uma equipa que aspira a ganhar a Liga dos Campeões. Mas agora é isso que eu queria pegar. Eu acho que o Chelsea mudou de estratégia, mudou de projeto, e eu acho que neste momento não pode ser vista como uma equipa que aspira a ganhar a Premier League. Eu acho que o Chelsea não começa a época, e lá dentro não se sentaram todos e disseram, vamos ganhar a Premier League. Eu acho que esse é o principal eu. Acho que não é essa a visão que temos que ter sobre o Chelsea, e tu abriste precisamente por aí, se eles podiam pagar a cara pelo nome que têm e com aquilo que o clube tem feito nas últimas décadas. Eu acho que este projeto pode ser interessante, sim, se a ideia não for ganhar a Premier League. Neste momento, porque esta equipa não é para ganhar a Premier League neste momento. Nem neste momento, nem para o ano, nem daqui a dois. É para construir alguma coisa daqui a cinco, seis, sete, oito anos. Dependendo de como é que as coisas foram ocorrendo. Agora eu acho que olhar para o Chelsea e dizer que é uma surpresa que está em décimo lugar, não é uma surpresa. Para mim não é uma surpresa, e eu acho que não deve ser uma surpresa, porque estes miúdos precisam de crescer, e é assim. É porque eu acho que eles têm que entrar jogo a jogo, a pensar que vão ganhar. Eles não vão entrar num jogo com o Brentford, a achar que não são favoritos. Eles têm que entrar, a achar que são favoritos. E aliás, eles estão, e é juro dizer, e acho que isto vai ao encontro daquilo que eu disse do ponta-de-lança, que às vezes custou pontos e vitórias, que na maioria, não digo a maioria, mas em muitos jogos em casa que perderam, foi, Vila não digo, mas Nottingham Forest perderam, Brentford perderam, com outro tipo de jogadores na frente, tinham o jogo ganho, se calhar, e estavam mais à frente, lá está. A classificação é um bocadinho o resultado da construção do plantel, que foi, se calhar, bem feita em certas zonas, noutras não tanto. Bem, se calhar no futuro, como fizemos na semana passada, em que torcemos clubes, podemos falar de Tottenham e de Chelsea melhor com o tipo de perspetivas, e lá está, mais tranquilamente, sem ter problemas com o tempo, mas também acho que já chegámos aqui a um ponto em que já dissemos tudo o que íamos a dizer, pelo menos o jogo, que era o nosso ponto de partida. Sim, é porque é a longa, vai dar tempo para falar sobre isso tudo. Vai dar para falar sobre várias equipas, tínhamos outras equipas que queríamos voltar, e até para equipas que falámos na semana passada e falámos hoje, é interessante voltarmos a abordar para ver progressos e padrões e o que é que tem mudado ou não. Por isso, pronto, é isso. Voltamos para a semana, seja terça ou sexta, portanto, estejam atentos sobre o que vem aí, e é isso. Beijinhos. Beijinhos, beijinhos. Há pessoas que estão a ouvir. Há pessoas que estão só a ouvir. Mas é para os que estão a ver. Só queres saber de alguns, está bem. É isso. Só queres saber de alguns. Tchau. Fica-te mal.